O dia da gravadora lança, lançada sem trocadilho há um mês, estourada de vendagem em todo o Brasil. O seu intérprete é simpático, o seu intérprete tem carisma, o seu intérprete tem programa de televisão e o povo gosta do locutor apaixonado Marcelo Gosta Maestro. O Moelino receber a carta que você escreve e me pede pra tocar a música que você gosta. Oferece pra pessoa amada com todo carinho, sem saber que eu estou aqui sozinho e apaixonado espero por você. Oferece pra pessoa amada com todo carinho, sem saber que eu estou aqui sozinho e apaixonado espero por você. Ao reler sua carta florida, toda perfumada, de vontade louca que eu tenho de poder falar. E o grande amor que existe dentro do meu coração, por você é sempre uma grande paixão, vou abrir meu peito pra você entrar. E o grande amor que existe dentro do meu coração, por você é sempre uma grande paixão, vou abrir meu peito pra você entrar. Locutor apaixonado, Marcelo Gosta, na boca, na boca do meu povo. Música Ai menina, se você soubesse o quanto eu te amo, e o quanto eu desejo um dia ser o seu amor, me daria a felicidade e todo o seu calor, mataria a sede deste locutor, que vão te viscer um dia se casar. Música Me daria a felicidade e todo o seu calor, mataria a sede deste locutor, que vão te viscer um dia se casar. Música Me daria a felicidade e todo o seu calor, mataria a sede deste locutor, Marcelo Gosta, sucesso meu filho, as melodias que estão na boca do povo. Música Música Música